Estamos de volta com a Hora do Esporte no Jornal da Cultura, primeira edição. Vamos falar de quem tem dinheiro. Primeiro de quem tem dinheiro. Seleção Brasileira de futebol masculino e campo. Daqui a pouco tem a de salão e a feminina. Joga amanhã a nossa seleção, que perdeu de sete, é um gol da Alemanha. Contra a Turquia, contra os donos da casa. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Os jogadores todos já se apresentaram, Alto? Gol da Alemanha. Essa daí não vai acabar nunca, né? Não tem como, Felipe Paulo. Legal, Felipe, não adianta o Cury ficar bravo. É sim, Cury, paciência. Nossa, a querida Adriana Simino falou ontem no finalzinho, que eu assisti inteiro a Hora do Esporte, depois pela internet. Você também pode acompanhar. Vocês me sacaneando com o Marquinhos e tudo mais. O Lucas, atacante, machucou. E do Paris Saint-Germain foi cortado por um problema no pé. Não faz essa cara, não, ó. O probleminha no pé, informação, é que não deu tempo dela passar. Foi que, para o lugar do Lucas, foi chamado Anderson Talisca. Como é que é o popular Yaya Talisca do Benfica? Ô, Lucas, brincadeira, hein? Outra novidade é a volta do capitão da Copa do Mundo, Thiago Silva, que até onde consta perdeu a faixa de capitão para Neymar. Depois do jogo contra a Turquia, nesta quarta seleção enfrenta a Áustria. Gloriosa e poderosa a Áustria. Na terça-feira, né? Terça-feira que vem, que acontece o jogo. Portanto, seleção brasileira, que essa ideia tem dinheiro, né? Você não tem que reclamar nada. Mas nem todo mundo tem. É, rapaz. Com...